Rapaziada, a verdade é que ontem eu aceitaria ter perdido. Juro pra vocês, eu abraçaria a derrota de bom grado. Assim como um homem de idade já, sabidamente no fim da sua vida, abraça a morte tranquilamente e parte em paz. Eu tava pronto, o time do Abel Ferreira não. Cara, obrigado por terem lutado sem parar. E o palmeirense que não tá cantando essa música hoje, né? Vamos pra cima, porco, hoje eu vim te apoiar, saí vencedor, não tem sem parar. O palmeirense que não tá cantando isso hoje é maluco. Cara do céu, o que eu vivi ontem no Allianz Parque foi uma das maiores experiências da minha vida, cara. E eu acho impressionante que a gente vai conquistando títulos. É o Bida Libertadores, é a Copa do Brasil, é o Paulista, é a Recopa. E cada título, despertador, e cada título tendo uma experiência diferente, né? Libertadores, a gente elimina o River Plate do jeito como foi e vence o Santos. Na outra a gente tira o São Paulo, o Atlético Mineiro, e vence em cima do Flamengo, com o gol do Deverson, uma prorrogação. Depois a gente faz uma virada daquelas em cima do São Paulo. O que esse time do Palmeiras não é capaz de fazer? Ele pega essa Libertadores e tá tomando 2x0 do Galo lá em Minas. Onde claramente a maioria dos times teria sofrido o terceiro e o quarto gol. Inclusive eu achava que poderia acontecer com o Palmeiras. E o Palmeiras consegue um empate no último lance, traz um empate pra São Paulo. E aqui em São Paulo, cara, com 2x0, o time segura o Atlético. E não foi assim, segurou com as calças na mão, não. Segurou de forma eficiente, de forma eficaz. E não foram qualquer jogadores, dois protagonistas do Palmeiras foram expulsos. Danilo, importantíssimo na marcação, e Scarpa, que tava cumprindo um papel tático muito importante depois da expulsão do Danilo. Então quando o Danilo é expulso, o Palmeiras eu acho que tava melhor no jogo. O Palmeiras tava começando a crescer na partida. E o Danilo foi expulso. E a partir daquele momento em que subiu o cartão vermelho, a torcida começou a cantar Vamos pra cima porcô, lutem sem parar. Daquele momento até o fim do jogo. Praticamente foi uma música só. O estádio inteiro, uma música, durante, sei lá, 60 e poucos minutos. A torcida comprou a briga do time de um jeito, cara. Que poucas vezes eu vi. E o time, bicho. Cara, o time comprou a luta também. O time não se deu por vencido. Em nenhum momento. O Palmeiras, o Abel, sem fazer nenhuma troca. O Abel só foi mexer no time quando o Scarpa foi expulso. Então sem precisar mexer no Palmeiras, ele conseguiu arrumar o time pra parar o Atlético. E teve contra-ataques ainda, que foram parados com faltas. O Atlético, a exemplo do que aconteceu lá em Minas, bateu mais do que o Palmeiras. Fez mais faltas do que o Palmeiras. Parava o Palmeiras na falta. Então, não tem muito o que falar não, cara. A não ser que ontem a gente viu a história acontecer. A gente viu um time de guerreiros mesmo. Um time de batalhadores. Um time com vergonha na cara. Um time com... Puta, velho. Eu não tenho mais adjetivos. Acho que vergonha na cara não é nem um adjetivo pra esse momento. Mas eu não tenho adjetivos pra qualificar mais esse time. Eu só acho que é... Você não pode duvidar mais de nada que esses caras são capazes de fazer. Porque dentro desses anos de Abel Ferreiro, o Palmeiras já fez absolutamente de tudo. De tudo esse time já fez. De tudo. Então, eu acho que esse é um recado muito forte, muito grande. Pros momentos de adversidade. Se você pegar qualquer outro jogo que vier e o Palmeiras sair perdendo. Um jogo importante e o Palmeiras sair perdendo. Você vai lembrar. Não só você como torcedor. Mas os jogadores vão lembrar. Das experiências que eles passaram tão recentemente. E isso fortalece a cabeça. Fortalece o espírito. De você falar. Eu já passei por coisa pior. Eu vou passar por essa aqui também. É um time que literalmente incorporou aquela música. É um time que luta sem parar. E um detalhe curioso. Quando lançaram essa música, eu não tinha gostado dela. Falei, puta cara. Essa música aí, não sei. Acho que não vai pegar. Aos poucos ela foi pegando. No estádio ela foi... Mais setores foram cantando ela. Começou com a Mancha. Era só a Mancha antes. Mais setores com o passar do jogo foram cantando. E ontem eu acho que ela se tornou o símbolo dessa conquista. O Abel queria uma música para os momentos de adversidade. O time da virada, o time do amor, ela já existia. Mas essa música agora, Lutem Sem Parar, eu acho que é o tema desse time. Eu acho que é o que melhor representa o que é o Palmeiras do Abel Ferreira. Cara... Só agradecer, velho. Só agradecer a esse time. Só agradecer a tudo isso que a gente está vivendo. Porque ser campeão é legal. Ganhar título é legal. Zoar os amigos, zoar os rivais. Isso é tudo muito legal, cara. Mas o que fica do futebol e o que faz dele tão apaixonante são esses momentos que a gente vive ao lado das pessoas que a gente ama. Que a gente curte ao lado do pai, da mãe, dos irmãos, dos amigos. Ontem, cada um ficou num setor ali no Allianz. O Cal na superior, o Batata na norte e eu na sul. A gente não conseguiu se encontrar. A gente se encontrou antes do jogo, mas... A gente não conseguiu assistir junto, né? Deixa a conquista menos saborosa, sim. Por você não estar ao lado dos seus amigos. Mas, por outro lado, você acaba fazendo outros amigos. Pessoas ali que acompanham o canal e que estão na arquibancada ali juntos. Assiste o jogo com elas. E é muito bom, né? Eu gravei os minutos finais ali do jogo. O último pênalti lá no Avanti Palestra. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Dá uma assistida lá. E, por favor, se inscreva se você ainda não for inscrito lá. Tamo junto, rapaziada. Tamo junto. Os porca embaçado.